Hello everyone! Olá a todos! How are they? Como vão? Today we are going to continue the numbers. Hoje vamos continuar com os números. We learn the numbers from 15 to 20. Vamos aprender os números de 15 a 20. Na última aula nós aprendemos de 1 a 15. Então, vamos fazer uma review? Let's go! Zero, o zero. One, um. Two, dois. Three, ou pode-se dizer também, three, três. Four, quatro. Five, cinco. Six, também pode-se falar, six. Six, seven, sete. Eight, oito. Nine, nove. Ten, dez. Eleven, onze. Twelve, doze. Treze, treze. Four, quatorze. Fifteen, quinze. Vocês estão lembrados do que eu falei para vocês na nossa última aula? que do treze ao dezenove, acrescenta-se ao numeral a terminação TIM, que é T-E-E-N. E é muito fácil de se escrever esses números de treze a dezenove. Me acompanha aí, com gentileza. Observe aqui, olha. Treze, T-H-E-R. Treze, T-H-E-R. Só o I acrescentou. E a terminação TIM. O quatro, Fó. Tá vendo? Fó mais TIM. Quatorze. O quinze, o FI mais o TIM. Quinze. Dezesseis ao dezenove é a mesma coisa. Pega o seis e acrescenta o TIM. Sextinho. Seven mais o TIM. Seventinho. Dezoito. EIT, que é o oito, mais o TIM. Aqui, no caso do oito, vai acrescentar só o dois ES e o N. EITIN. Dezenove, pega o NINE, mais o TIM. Entendeu? O TWENT é o vinte. Então, vamos lá na leitura da aula de hoje. Sextinho. Dezesseis. Seventinho. Dezoito. Seventinho. Dezessete. EITIN. Dezoito. NIGHTIN. Dezenove. E o vinte. TWENT. Ou então, TWENI. TWENT. Ou TWENI. Essas duas formas de pronunciar estão corretas. Viu? TWENT. Ou TWENI.